Clube 17, fabricado de modelos DJ menor do Florida, solta a putaria porra DJ ganha o filho do ABC, não conhece, tu mais conhece Esse é o Nogueira, porra Hoje eu tô no pique, pra atacar nessas mina louca Hoje o pai tá no pique, pra atacar nessas mina louca Pau em uma, pau em outra, pau em uma, pau em outra Ai, caralho, uma xereca mais apertadinha que a outra Pau em uma, pau em outra, pau em uma, pau em outra Ai, caralho, uma xereca mais apertadinha que a outra Ai, caralho, uma xereca mais apertadinha que a outra Ai, ai, caralho, uma xereca mais apertadinha que a outra Rebolo minha bunda, desce até o chão Me dá cavucada, me enchi de tesão Rebolo minha bunda, desce até o chão De quatro vem e me taca e de lado você mete É VUC, VUC, depois eu pago um boquete É VUC, VUC, depois eu pago um boquete É VUC, VUC, depois eu pago um boquete Lá do caralho é uma xereca mais apertadinha que a U Lá do caralho é uma xereca mais apertadinha que a U DJ menor do Florida, solta a putaria porra DJ é o filho do ABC, não conhece uma coisa? Esse é o Nogueira porra Esse é o Nogueira porra Hoje eu to no pique pra atacando essas mina louca Hoje o pai ta no pique pra atacando essas minas loucas É pau em uma, pau em outra, pau em uma, pau em outra Ai, caralho uma xereca mais apertadinha que a U É pau em uma, pau em outra, pau em uma, pau em outra Ai, caralho, uma xereca mais apertadinha que a outra Rebolo minha bunda, dança até o chão Me dá cavucada, me enchi de tesão De quatro vem e me taca E de lado você mete É Vuk, Vuk, depois eu pago um boquete Ai, caralho, uma xereca mais apertadinha que a outra Ai, caralho, uma xereca mais apertadinha que a outra E de lado você mete Ai, caralho, uma xereca mais apertadinha que a outra E de lado você mete E de lado você mete